Para fechar nossa série especial cores, temos um vídeo muito especial, vamos fechar com chave de ouro porque hoje é dia de falarmos sobre as tendências de cores da estação primavera-verão 2023 Isso mesmo pessoal, nesse vídeo vocês vão ficar por dentro da cartela de cores dessa estação que está entrando em vigor nesse ano de 2022 a 2023 Olá, sejam bem-vindas ao meu canal, eu sou Raquel Rocha, consultora em imagem e estilo e se você ainda não me segue nas redes sociais, o meu Instagram é arroba moda com Raquel Rocha Nosso especial cores está chegando ao final, mas não poderíamos deixar de fechar com chave de ouro Nesse vídeo nós vamos saber quais são as cores que são tendências, que são novidades dessa estação que está entrando em vigor primavera-verão 2023 E antes da gente começar, não deixe de dar aquele like para dar aquela força aqui no canal, ajuda muito gente Se inscreva no canal, tocando no sininho para você não perder as novidades de moda aqui do canal Pois o próximo vídeo eu vou trazer para vocês as tendências de moda dessa estação primavera-verão Então não deixe de se inscrever no canal para você não perder Gente, olha, temos muitas novidades em cores e eu confesso para vocês que são cores maravilhosas que eu amei muito Porque tem cores que pertencem à minha cartela, que bom Então agora a gente vai conhecer quais são as cores que são tendência da estação primavera-verão 2023 A primeira cor é o telha Pois é gente, essa cor maravilhosa Que é um dos tons aí do terracota, né? Que já é um terracota mais puxado para o laranja Então a gente vai ter um tom de telha, que seria mais ou menos uma mistura ali do laranja com marrom Passando por várias gradações Inclusive a WGSM e a Coloro, que são grandes pesquisadoras de cores Já disseram que o telha vai ser a cor de 2023 Será? Vamos aguardar, né? Ainda estamos aí na metade do ano, então tem muita coisa para a gente ver Mas o fato é que o telha é sim o carro-chefe dessa cartela de cores primavera-verão Próxima cor é o laranja vibrante Que na verdade não é uma novidade, mas sim uma continuação Que já vem aí de várias estações Mas para quem gosta de laranja, para quem gosta de cores de verão bem vibrante O laranja continua Próxima cor também é uma continuação que vai até o final do ano Que é o Very Perry, a cor eleita pela Pantone como a cor de 2022 Então o Very Perry não vai sair de cena Vai continuar até o final do ano Cumprindo aí a sua função de cor do ano Próxima cor, e essa é a nossa queridinha Que deu uma leve sumida, mas volta agora com força É o Lilás, gente, que coisa maravilhosa Lilás, que é aquele tomzinho suave, de roxo Continua nessa estação e promete vir fazendo a festa Então para quem gosta de Lilás como eu Aproveite porque o Lilás continua Quinta cor que é da cartela de cores primavera-verão É o verde bandeira Pois é, gente, ultimamente a gente está vendo Bastantes peças de roupa nesse tom de verde bandeira Então essa cor que é alegre, que é vibrante Que realmente lembra verão Vai estar presente aí nas próximas peças de roupa Desse ano de 2022 a 2023 Ainda falando sobre o verde Outra cor também que chega forte em cena É o verde limão Pois é, gente, o verde limão aí Que é uma cor da moda dopamina Que é uma moda alegre, vibrante, neon Vem sim com muita força agora nessa estação primavera-verão Outra cor queridinha do ano que continua com muita força É o pink Pois é, gente, o pink veio se afirmar como cor aí De 2022 e sim, assim como o very pale Vai continuar até o final do ano Então nós ainda veremos muitas roupas, acessórios Na cor pink Então pink também pertence à cartela E assim como o pink O orquídea também continua Que essa cor maravilhosa Que ela é um pouco mais escura, né Do que o pink Pega ali um rosa, mistura com um roxo E surge essa cor linda O orquídea continua também na cartela primavera-verão Outra cor que inclusive eu já falei aqui no canal Que é um azul que surge com muita força nesse ano É o azul clay Pois é, gente O azul clay que é aquele tom de azul muito bonito Que tem uma certa vibração É um azul que lembra aí o finalzinho de tarde Sim, continua até o final de 2022 Então a gente vai ver muita cor azul clay Aí nas peças de roupa Ainda pegando o tom de azul Temos uma grande novidade que eu gostei muito Que é o azul turquesa Pois é, gente O turquesa vai vir com mais força agora Nessa estação primavera-verão E vai durar até 2023 Então se você gosta dessa cor turquesa Inclusive eu tenho um vídeo falando sobre essa cor Prepare-se porque você vai ver muito turquesa A partir dos próximos meses Outros tons que nós vamos ver muito Agora nessa estação primavera-verão São os tons de nude Pois é, gente Ainda bem que os tons de nude voltaram Porque vocês sabem que o nude Sempre favorece a composição de look Os tons de nude alongam a silhueta E ajudam muito na hora das escolhas de peças de roupa Favorecendo bastante a silhueta Em relação ao branco O branco continua E o off-white também A gente sabe que o off-white tem ganhado bastantes olhares Desde as últimas estações Uma cor clássica Uma cor elegante E vai continuar assim Porque está na cartela de cores Primavera-verão 2023 E ainda continuando com uma cor queridinha O bege Também vai dar mais caras aí Nos próximos meses Porque também pertence a cartela Primavera-verão Pegando já o bege Temos o marrom Que bom que o marrom continua Só que dessa vez, gente O marrom ele vem em tons mais claros Então para essa estação Primavera-verão 2023 A gente vai ter sim a presença do marrom Mas não aquele marrom forte O marrom café O marrom casca de raiz Que estava muito forte na cartela passada Outono e velho Agora esse marrom vem em tons claros Então a gente vai ter uma gradação de cores Do bege ao marrom claro Essa cartela está show, né gente? Então essas foram as minhas dicas As cores que serão tendência Para essa estação Primavera-verão 2023 E agora você vai deixar nos comentários O que você achou dessa nova cartela Quais são aquelas cores que mais você gostou Que pretende fazer aquisições Deixa aí nos comentários Compartilhe esse vídeo com as amigas E não esqueça Que a verdadeira beleza É aquela que está em sentir-se bem Consigo própria Com os outros e com o mundo Um grande abraço E até o próximo vídeo Tendências de moda Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau